Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade ao nosso trabalho aqui permanente, vigilante, nas ações de enfrentamento ao problema do coronavírus, quero anunciar nesse exato momento a suspensão das aulas no Rio Grande do Norte. Essa decisão de suspensão das aulas, já a partir desta quarta-feira, se estende não somente à rede estadual, mas à rede municipal e privada no Rio Grande do Norte. Essa decisão foi tomada em consonância com o nosso Comitê de Gestão de Enfrentamento à Crise do Coronavírus, depois da reunião coordenada pelo professor Getúlio, que contou com a participação da Undime, do Conselho Estadual de Educação, bem como também do Sindicato das Escolas Particulares, da Secretaria Municipal de Educação, de Natal e etc. É isso, né, professor Getúlio? Iniciativa tomada com todo o senso de responsabilidade e se faz extremamente necessária. Isso sim, governador. Essa determinação vem em consonância com o que discutimos ontem. Então, estavam presentes a Secretaria Municipal de Natal, como a senhora já falou, Sindicato de Escolas Privadas, Conselho Estadual, Indime, que é uma preocupação também em todos os municípios. Isso atinge, governador, cerca de um milhão de alunos, 220 mil da rede estadual, 600 mil da rede municipal e cerca de 170 mil da rede privada. Então, é preservar a vida de todos os Rio Grande do Norte, que é praticamente um terço da população, nós estamos querendo que saiam do deslocamento social para que fiquem desse convívio em casa e a gente poder, a partir daí, fazer as orientações, como é que esses alunos vão ficar a partir de agora. É isso aí, gente. Em primeiro lugar, sempre, está o nosso compromisso em prol da defesa da vida dos nossos estudantes, dos profissionais de educação e do povo do Rio Grande do Norte.